Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e fazer muitos comentários. Porque hoje a gente tem um Power super especial, como sempre, né, Bebel? Super especial e super diferente. Exato. E eu ia falar isso agora. E super diferente, super conectado. Porque a gente, geralmente, a gente não combina nada antes daqui, né, Bebel? E muito diferente, mas de uma coisa que todo mundo adora. Exato. E acho que muita gente vai ter curiosidade. Então, por isso, vocês deixem bastante comentário, que daí ele volta. Exato. Então, vamos lá, gente. O nosso convidado Power de hoje é produtor, compositor, músico, empresário musical. Ele tem seu currículo. Gente, ele teve a descoberta de grandes nomes da música e a produção de artistas como Mamonas Assassinas, que é totalmente a minha época. Olha, vocês já notaram que vai ter muitas perguntas, né? Todo mundo conhece Mamonas, né? Exato. Charlie Brown Jr., Los Hermanos, O Traje a Rigor, Luísa Posse, olha o mix. Rouge, Ira, NX Zero, Fresno, Titãs, Mr. Catra, Roberta Miranda. Olha o mix, gente. Bem-vindo ao PowerCast. Rik Bonadio! Gente, obrigada a você! Muito legal você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. A gente tá muito feliz de receber. Inclusive, num estúdio musical, né? Exato. Ah, que incrível. Eu falei pro Rick, eu falei pro Rick que eu nunca fiz isso, mas olha só. Pra perguntar, assim, ele tem, assim, todas as músicas do mundo. A gente tentou segurar ela, mas ela vai fazer isso, gente. Não deu, gente, certo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como foi... Faz a docinha, tá fazendo a docinha? Não, mas eu sei fazer. Você não errou? Tá certo, você sabe sim. Eu não lembro. A gente deveria ter ensaiado, mas ó. Eu amei, eu falei, eu preciso colocar essa música, porque eu sou fã de todos, né? Mas, gente... É, não, são grandes nomes da música que todo mundo conhece, né? Acho que é, assim, incrível. E eu vou perguntar, vamos começar do zero, né? Do zero. Que eu falei pra ele que ele tem cara de músico, possivelmente você começou nesse universo, porque você deveria ser apaixonado por música. Com certeza. Rick, começa contando como que você entrou nesse universo, então, musical. Por favor. Então, assim, eu de garoto já nasci... Ninguém na minha família é profissional da música. Na verdade, agora eu tenho um sobrinho que tá começando na música, que inclusive estudou aqui. Ai, que legal! Fez o musical Escola do Rock. Que legal! Mas, assim, ele é muito, muito mais jovem do que eu, né? E eu comecei de garoto, assim, eu tinha um tio que era como se fosse meu irmão mais velho, que morava com a minha mãe. E esse meu tio tocava vários instrumentos e ele tinha uma banda. E eu era muito garotinho, assim, tipo, coisa de 5, 6 anos de idade. E eu ficava doido vendo eles tocarem a banda. E eu queria tocar também, né? Então, era uma banda muito, muito, assim, básica, assim. O ensaio não era nem na garagem, era na lavanderia, assim. De máximo, gente! Eu morava numa casa na Zona Norte, aqui em São Paulo. E eu ficava assistindo os ensaios. De vez em quando o baterista faltava, eu ia lá e tocava um pouco de bateria. E eles foram me ensinando pra eu fazer, pelo menos, uma levada ali pra eles poderem ensaiar. Não, bateria é super difícil, né? É, mas assim, de garoto você vai, né? Molecada vai aprendendo mais fácil, né? E aí, depois disso, ele também tocava piano, esse meu tio. E eu queria muito... E tinha um piano na minha casa. Então, eu estudava ali, meio que sozinho. Depois eu estudei piano. E, enfim, depois eu me tornei realmente músico. Estudei aqui na escola municipal, em São Paulo. Que incrível! Estudei arranjo e resigência, estudei piano. E aí, isso... Mas eu era bem jovem, era tipo 16, 17 anos. Depois eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan. Eu consegui uma oportunidade lá pra fazer vinhetas na rádio. Trabalhava junto com o Emílio Surita. Que massa! E dali, eu resolvi que eu ia gravar um disco de rap. Que eu gostava de rap e hip hop. Que legal! Foi aleatório, né? Foi transitando por todos os filhos. Sai da parte de bateria, piano e vai pra rap. É, eu saí do rock clássico. Foi pro hip hop, pro rap. Aliás, eu faço aula de piano. Amo o piano clássico. Quero mandar um beijo pra minha professora Beth Ripley, que a gente adora, né, Bebel? Sim, incrível. Ela é fantástica. Porque piano é super difícil. Olha, eu acho que tocar bem, qualquer instrumento é difícil. Piano é um pouco complicado, assim, em vista de algumas situações técnicas, da independência das mãos pra quem tá começando. Mas tocar bem, qualquer instrumento é difícil. É, precisa de muita disciplina, né? Eu toco violino e é bem difícil. É bem difícil. Tocar bem... A gente é bem específica, né? Essa foi boa, incrível. Muito legal. Eu toco violino e eu sou bem específica. É muito difícil. A gente tá lançando uma banda com Rick, gente. A gente queria fazer o lançamento com ele de hoje. Nossa, o novo parceiro, o Rick. Eu posso tocar violão, a gente faz uma banda country. Ah, eu gosto. A gente vai pra um outro estilo. É, eu gostei. Adorei. Mas aí, conta pra gente. Aí você foi fazer o seu disco. Aí eu gravei um disco com um parceiro, que era o Nando. Então era Rick e DJ Nando. Rick e Nando eram o nosso nome artístico. E todo mundo achava que a gente era uma dupla Santana. Porque na época ninguém sabia o que era rap. É, Rick e Nando realmente podia ser uma dupla Santana. Exato. E combina a real, né? Agora, se você imagina... Eu vou falar a data aqui, vocês vão rir. Mas era em 1988. Ai, que incrível. É muito o começo do rap nos Estados Unidos. E no Brasil, então, era muito o começo. Que incrível. Então foi o primeiro disco de rap, hip hop no Brasil. E a gente teve a gravação. E durante a gravação, eu gostava muito de estúdio, né? Então eu fiquei amigo dos técnicos, amigo do pessoal da gravadora. E eu gostava de ficar no estúdio. E eu já programava bateria eletrônica, tocava bem piano e teclado. A gente tinha um sintetizador. E aí, nesse trabalho, eu comecei a me apaixonar pela coisa de estar dentro do estúdio. Então quando o nosso disco ficou pronto, a gente tinha que fazer show. Mas eu não queria. Eu queria trabalhar dentro do estúdio. E aí, logo depois dessa época, eu montei um estúdio bem pequeno, assim, no fundo do quintal, assim, de uma casa que eu alugava. E eu colocava anúncios num jornal que era equivalente hoje, sei lá, o Mercado Livre. Um jornal que era de graça. Você põe um anúncio lá. E eu gravava todo tipo de música. E foi a partir daí que eu comecei a me profissionalizar mais como cara da música, como produtor também. E produção é incrível, né? Porque é um mundo muito encantado. A gente que conhece é muito bonito, né? E tem que ter um ouvido muito bom, né? Tem que ter um ouvido muito bom, um feeling também, né? Às vezes, do artista, de tudo. É um mix de tudo. Qual foi o seu primeiro tiro certeiro, assim? Olha, muita gente acha que foi o Mamonas. Eu ia perguntar isso agora. Eu produzi uma dupla de palhaços que fez muito sucesso antes dos Mamonas. Eu adorava circo. Ah, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar também. Mas eu era só o produtor das músicas, dos arranjos, né? Eu não era o cara da frente ali. E fiz um pouco de arranjos pra um grupo que chamava Placa Luminosa. Trabalhei com a Jane Dubocque, que era uma grande cantora também dos anos 80, 90, 2000. E aí, a partir disso, dentro desse estúdio que eu montei na Serra da Cantareira, onde eu punho os anúncios, vem uma banda gravar que chamava Utopia. Que era Mamonas. Que depois a gente inventou a ideia dessa coisa de fazer música engraçada e se transformou em Mamonas Assassinas. E aí foi o grande, assim, o meu estouro. Que aí eu me tornei empresário deles. Aí eu consegui entender o business da música. conhecer as pessoas do mercado. E aí eu pulei pra dentro. E que não deixa de ser uma utopia, né? É, é super, né? Eu acho que é tudo, né? Tudo, todo esse podcast também é meio uma utopia. Tudo é uma utopia. Que incrível. Se a gente for levar muito a sério o que a gente faz, a gente fica meio bobo, né? Rick, eu vou fazer minhas perguntas, né? Porque eu vivi esse momento. Eu sou anos 80. Manda ver. E eu era apaixonada por eles. Eu lembro que eles foram fazer um show em Foz do Iguaçu. E, à época, eu não consegui convencer os meus pais de me levarem pra lá, que eu sou de uma cidade lá perto. E logo depois aconteceu todo aquele problema. E, assim, né? Que não pude... Assim, foi... Acho que pra muita gente que eles fizeram isso e todo mundo queria muito eles. E, assim, eu acho que foi uma das bandas mais favoritas que nós tivemos, né? Até hoje todo mundo gosta. Eu acho que, assim, foi uma soma, né? De músicas legais, muito carisma, simpatia, identificação do público também. Porque eles eram... Eu também era. A gente era garotos lá da Zona Norte de São Paulo. Eles eram um pouquinho mais pra Zona Norte. Chegava já em Guarulhos. Mas a gente era uns moleques, assim, que deu certo. Então, o pessoal tinha uma empatia muito grande por eles, né? Foi uma coisa que o brasileiro acolheu. E o brasileiro tem essa coisa de gostar não só da música, mas gostar do lado pessoal do artista. E tem muitos que decepcionam. Mas os mamonas não decepcionavam. Eles eram muito bacanas. Eles eram meninos muito legais mesmo. Era legal ser amigo deles. Então, aí, por onde eles passavam, a fama começou a aumentar. E os shows e as pessoas que eles atendiam. E a fama começou a ir longe de que eles eram muito queridos. Então, eles... Sabe? E depois do acidente, ficou essa coisa de... Pô, perdemos alguém da família, né? Todo mundo... E eu recebi muito carinho das pessoas, porque eu acabei ficando com o legado artístico dos mamonas. Eu sempre que falo, né? E eu tenho muita amizade com as pessoas da família. Tenho muito carinho por todos eles. A gente viveu uma história muito bonita. Então, eu acho que isso tudo transformou mamonas num fenômeno que perdura, né? Sim. Tenho milhões de perguntas, né? Eu também. Espero que você comece já fazendo... Eu tenho uma curiosidade... Não, calma aí. Eu tenho tempo. A gente pode ficar aqui. É, obrigada. Quantas horas vocês quiserem. Então tá bom. No final a gente faz nosso lançamento, Isabel, entendeu? É, e no final a gente solta a nossa música. É, isso é... Mas eu tenho uma curiosidade mais dessa parte do business de empresário, né? Quando você tava ali com eles, quais foram os maiores desafios? Tipo, ainda mais que você nunca tinha sido empresário de alguém. Nunca. Dessa questão de... Começou a fazer sucesso? Aonde colocar o que fazer? Como que é um pouco esse business de ser empresário? Então, a primeira coisa foi que, assim... Eu sempre soube, acho que um pouco intuitivamente, um pouco por ouvir falar, que o dinheiro da música não tava no disco. O dinheiro da música tava no show. Então eu pensava assim, cara, eu preciso estourar um artista que eu possa empresariar e ganhar dinheiro com o show. Quando a gente teve a ideia dos mamonas, eu levei pra gravadora, a gravadora contratou e tudo, a gravadora queria arrumar um empresário já mais experiente pros mamonas. E aí eu falei pro cara, não, meu, como assim? Agora que eu acertei um artista, vocês vão tirar? Aí a gente sentou pra conversar eu e os mamonas. E a gente falou, não, e que nós estamos fechados, é nós. E eu falei, então deixa que eu resolvo tudo. Eu fico sendo empresário, cuido dessa parte. E a gente divide tudo igual. Beleza? Beleza. Mas aí a gente fez uma parceria. Mas o desafio maior, eu acho que era conhecer um pouco do network todo que envolve rádio, televisão, imprensa. Eu acho que nesse quesito era o mais difícil. Porque eu também, de garoto, assim, eu tinha uma experiência comercial muito boa. Eu já tinha trabalhado com meu pai. Meu pai tinha uma loja de peça pra automóvel e oficina. E ele me levou pra trabalhar muito cedo. Então muito garotinho eu já ficava lá. E eu entendia essa coisa de negociar. Eu acho que tá no sangue, né? Então, fazer essa parte de vender os shows, negociar contratos, isso tudo. Eu já tinha uma boa experiência, apesar de ser muito jovem. Agora, essa coisa de conhecer realmente o outro lado do show business. Do que é realmente música. Eu aprendi fazendo. Eu fui fazendo e fui aprendendo. Mas eu acho que eu sempre fui um cara muito, assim, muito atirado, assim, de garoto. Hoje eu vejo, assim, eu assumia responsabilidades que eu não tinha experiência pra assumir, mas eu ia, entendeu? Eu jogava a bola e ia correndo atrás, né? E aí, as coisas caminharam bem. Caminharam bem. Quando eles vieram... Agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas de criança, de adolescência aqui. Quando vocês começaram... Começaram, que ele saiu daquela... Vocês saíram daquela parte da banda Utopia e começaram o Mamonas. Não teve... Teve um pouco de mudança de identidade, não só do nome, mas de identidade visual, de mudança também de... Então, teve muita, muita, muita. Né? Da música, que foi pro rock. Ele, ele... Assim, as músicas eram tão favoritas que era tipo uma sátira muito gostosa, né? Que todo mundo era... É, da escola, né? Exatamente. E rock puro. E rock puro. Rock verdadeiro. Que eu acho que hoje em dia também tá um pouco escasso aqui no nosso país. Tá. É, por ser o seu primeiro case, eu acredito, na parte de rock, né? Que eu dei uma olhadinha. É... O que que você acha que, como hoje, vendo de fora, né? Com tantos cases de sucesso, rock também, muito rock na veia, como eles dizem. Muito, muito. É... O que que você entende que eles fizeram diferença naquele momento e que também fez diferença pra sua carreira? Sabe? Sim. Eu acho que é a originalidade. E foi... E é um dos pontos que eu trago até hoje, assim. Eu acho que quando você tem uma ideia diferente e por mais que eles tenham... Assim, na verdade, o que eu ajudei eles a fazer é serem eles mesmos. Porque a Utopia, eles estavam fingindo que eles eram uma banda de rock dos anos 80. E eles não eram isso. Eles eram divertidos. Eles eram os mamonas. E eu via que eles eram os mamonas. Então, o que eu fiz foi só dizer pra eles, assim, faz isso aqui que vocês já são. Então, vamos misturar isso aqui com o rock do Utopia e essas músicas... E eu tinha uma experiência de arranjos, tá? Vamos fazer outros estilos, misturar. Vocês vão fazer o que vocês já fazem. Na vida real, o Dinho é um dos caras mais engraçados que eu já conheci na vida. E o cara era divertido. Gente, fora que ele era um gato, né? É, o cara tinha vários... Ele era lindo. Acho que eu não queria casar com ele, né? Tinha muita fã. Minha geração inteira queria casar com ele, gente. Tinha muita fã. Eu duvido que não. Então, e aí, eu acho que essa coisa deles serem verdadeiros e muito originais, porque era diferente de tudo que existia, eu acho que fez com que eles tivessem mais destaque, tivessem mais sucesso. E eu aprendi, assim, ali nos Mamonas, que você tem que ter um pouco de bom senso, né? Porque eu também dava uma seguradinha em umas piadas pra não ficar tão baixaria. Então, assim, é meio feeling, sabe? Assim, Sheila, foi uma mistura de feeling, de aprendizado e de um pouco de experiência. Porque dentro do estúdio, eu era um cara bem experiente. Musicalmente, eu já era um cara bem experiente, apesar de ser jovem, né? Eu já tinha começado muito cedo, eu já tinha 10 anos de estúdio. Que incrível. Então, isso ajudou a gente a fazer sucesso. Mas, depois dali, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Essa parte das pessoas buscarem essa parte da originalidade delas, é o que você falou que sempre preza, já é visto, né? Você já sabe, hoje, com toda essa experiência que tem, você já bate o olho e fala isso aqui, tem, isso aqui não tem. Com certeza, a gente consegue ver, assim, quem tem um algo mais, né? Quem tem um algo diferente, um atrativo, algo que vai mexer com o mercado. Isso a gente consegue ver. Muito embora hoje a gente tá vivendo uma época bem estranha, assim, da música, né? A gente tá, essa coisa das redes sociais, do digital, do imediatismo. Tirou a música do centro do entretenimento e colocou a música como um complemento do entretenimento. Isso daí é muito ruim, porque você acaba não tendo grandes ídolos, né? Então, hoje, você tem uma música, você tem a música do momento. É onda TikTok, né? É onda TikTok. Eu acho que tudo, né? Eu acho que isso passa, inclusive, pelas plataformas de streaming. Não é só o TikTok o problema. É, tipo, lança um filme, aí todo mundo gosta do filme, aí escuta aquela música. Escuta, escuta, escuta. Uma trend que tem uma música, uma dança, não sei o quê. Beleza, mas você não sabe, às vezes, nem quem é o artista que canta aquilo. E você não compra mais o trabalho do cara, né? O álbum, a coleção de músicas. Então, eu vejo que tem artistas já consolidados, que se mantêm e que fazem show, que tem público. E vejo uma galera nova sofrendo muito num mar de desespero pro cara conseguir se destacar num negócio que viralize. Então, isso daí coloca a música muito em segundo plano, né? O que é péssimo. Falando... O que é péssimo. Lá atrás, você falou, ah, show era o que eu via que ganhava dinheiro. Hoje, ainda são shows ou dá pra tirar uma grana com Spotify, YouTube? Ah, não. O streaming, se você for um cara de milhões de plays, você ganha um dinheiro legal no streaming. Mas tem que ser milhões, assim. Milhões perto do bilhão, vamos dizer assim. E o show ainda é o que sustenta, o artista de verdade. Mas eu tô aqui hoje numa situação, assim, de reaprendendo o mercado e desvendando os mistérios do que vai ser o futuro da música. A gente tá numa entre safra, assim, do mercado musical. Que, assim, os shows funcionam pros artistas consolidados. E a pandemia acelerou demais o ritmo dessa situação. Então, antes da pandemia, a gente tá falando de três anos atrás, vinha numa crescente. Ainda tinha o cara que fazia o show, que aparecia, construía um nicho, fazia sucesso. De repente, depois da pandemia, por ter essa pausa nos shows, tudo ficou muito focado no digital, no rede social. Até outro dia eu postei. Eu falei, legal, o seu feed é incrível, mas isso é a música. Eu postei isso porque eu falei assim, cara, eu só vejo um monte de artista preocupado com o feed. Eu falei, que cacete esse feed, entendeu? Artista da música. Que nem deveria ele fazer, né? A galera da música não tem que se preocupar com o feed, entendeu? Você tem que preocupar em compor, em emocionar e tudo mais. Mas isso tudo é uma coisa muito momentânea. A gente tá, eu vejo claramente que tá uma confusão e daqui a pouco vai começar a se definir algumas coisas, né? Até pra identidade de quem faz as coisas, né? Exatamente. Porque artista bom tem. Sempre vai ter. Só que às vezes o cara não tá conseguindo aparecer, né? Não, tem uma guria que eu acompanho no Instagram que eu achei aleatoriamente. E ela tava parando, parava na rua e tocava uma voz incrível. E que agora, nas últimas, sei lá, nas últimas quatro semanas eu vi que ela tá em vários programas de televisão. Eu achei incrível isso aqui no Brasil. Mas assim, um talento absurdo, assim. Uma voz incrível e canta várias músicas. M, que eu adoro, etc. Uma voz incrível. Eu falei, gente, como que essa mulher não teve oportunidade? E ela tem músicas autorais, pelo que eu… Daí você vai, quando você gosta de um artista. Eu sou aquela, né? Bem escorpião. Ela entra, quer saber tudo o que ela faz. Eu achei ela incrível. Você que vem, Henrique, do mundo, principalmente do rock. E assim, eu sou apaixonada por rock. E a grande maioria do que você fez parte de história, não só são extremamente consolidados, não só como são uma das maiores bandas também do Brasil, que são vistos mundialmente. Como foi… Vamos dar um exemplo do Chorão mesmo, né? Que sempre foi um bom compositor. Como foi fazer parte da história de uma banda que tinha um compositor muito forte? Porque tem bandas que não têm isso. Como que é na música, pra você, que via um negócio num todo? Como é ter um bom compositor? O que uma banda precisa? Eu acho que quando você tem um grande compositor numa banda, já facilita muito a vida do produtor. Porque o Chorão, no Charlie Brown Jr., sempre foi o cara que me deu muita opção de repertório. Então, ele tinha letras incríveis, tinha letras sérias, letras divertidas, letras de protesto, letra… Ele tinha de todo tipo de letra. Tinha uma linguagem muito particular, né? Que era aquela coisa da gíria dos skatistas, a forma dele falar as coisas. Então, assim, como ele era muito bom na caneta, como a gente fala, na letra, e os caras da banda eram uns puta músicos. Os caras tocam muito, são geniais. Era fácil fazer repertório com o Charlie Brown Jr. Era só dizer, puta, essa aqui tá boa. Faz mais uma, faz mais uma. Vai mais uma vivinha, entendeu? Então, a gente começou pra fazer um disco do Charlie Brown Jr. Sempre tinha muita música. Por isso que os discos têm 20 e tantas músicas ali gravadas e tal. Às vezes eu até ficava com preguiça. Eu falava, meu, é muita música. É muita música. Não vamos gravar tudo isso. Aí eu chamava, não, mas eu não quero deixar essa de fora. Ah, tá bom, mas vamos gravar. A gente convencia e ia. Ainda bem que gravou várias, né, gente? Que bom. Porque, assim, eles também eram muito rápidos, então a gente gravava muita coisa. E quando você tem uma banda que tem dificuldade de composição, aí é um grande problema. Então, eu acho que praticamente todas as bandas que eu trabalhei, o NX Zero, que era uma banda que compunha muito também, que tem músicas incríveis, o próprio CPM 22, o Fresno, que a gente falou agora há pouquinho aqui. Eu acho que sempre tiveram bons compositores, né? Os Titãs, nem se fala, né? Nossa, nem se fala. São os maiores, os hermanos. Os hermanos também, gente. Eu escutava desde menina. É isso que eu tô falando. Estar com o Rick aqui hoje vai ser uma escola, né? É, não, o pior é que a gente quer tirar mais colinho. Exato, várias. É uma... Desculpa aí, hein? É uma nostalgia, assim, né? Exatamente, não. E posso falar, não temos mais bandas de rock novas no mercado que não tem esse encanto. Eu acho que até tem, mas que não... A gente não enxerga mais. O problema é... Tem uma música, acabou. Não tem um disco. É o que eu falei sobre o mercado. A gente tem os artistas. Eles existem, mas eles não têm chance de aparecer. Mas eu vou, né, pular à frente da Bel só pra fazer esse push de pergunta. Se a gente abrir qualquer álbum deles, do que a gente tá falando de qualquer... Tipo, Mamonas, você escutava todas as músicas. Assim, desde a número 1 até a final. Que eu acho que eram 13, 14 músicas. 13. 13, tá vendo, gente? Mamonas eram 13. Mas eu só lembrei por acaso, que eu sou ruim de número pra caramba. Assim, a gente colocava a época... Você escutava tudo. Desde que era a época de fita, CD, tudo. Você vai escutar um Charlie Brown, você escuta praticamente tudo. Tipo, assim, você vai pular algumas que, às vezes, ele tá que nem você falou. Nas 20, você vai pular algumas que você tá naquele mood que não tem a ver com menina. Tô falando com menina. Não tá na hora. Tipo, assim, que às vezes a gente não tá afim. Mas o homem escuta, coloca lá e escuta tudo. Agora, hoje em dia, um músico bom, de fato, você escuta todo o disco dele? Você escuta, você sabe todas as músicas dele? Você tá pegando o pesado que eu escuto aí. Você já sabe de que eu vou falar. Ela vai falar do... Que ela é apaixonada, gente. Mas tá tudo bem. Não é brasileiro. Harry. Exato. Ela é apaixonada. Mas tudo bem. Mas o cara é fantástico. A gente tá falando uma coisa... Tô falando do Brasil. Calma, volta. Volta pra cá. Então, no Brasil, existem artistas que se você for... Fantásticos. Se você for buscar o trabalho, você vai ver que o álbum inteiro é incrível. O problema é que, assim, você não tá sendo convencida disso. Exato. E o público precisa ser convencido de tudo. Né? De uma marca, de um visual, de uma roupa, de um carro, de uma... Qualquer coisa. O público precisa ser convencido. Não que seja enganado. Convencido é diferente. Então, você tem os argumentos lá do seu artista. E ele tem letras boas. Ele tem músicas mais deep, mais profundas. E tem um papo legal, uma poesia. Beleza. Como que eu mostro isso pra você hoje? Não me dão espaço. Se eu chegar numa plataforma... Cheguei lá, Deezer, Spotify, todas essas plataformas... Eles querem o hit. Aquilo que dá muito clique. Eles não vão botar um banner anunciando o álbum... Que é péssimo. De um artista novo. Eles vão, no máximo de um artista novo, filtrar ali e pegar uma que viralizou, que bombou. Antes, a gente tinha uma situação diferente. A gente tinha uma loja de discos. E eu lembro que a gente entrava numa loja de discos e o vendedor falava... Esse disco aqui é muito bom. Tem essa música que toca no rádio, mas esse artista é muito bom. Leva, experimenta. Ouve esse aqui. A gente não tem mais loja de discos. A gente não tem mais loja de discos. Só que as plataformas de streaming... Deveriam ter profissionais dentro da plataforma que tivessem liberdade para fazer isso. Porque profissionais bons a gente tem dentro das plataformas de streaming. Eu conheço uma galera que trabalha. São todos muito capacitados. Entendem de música e tudo. Mas os donos não querem. Então é um problema que assim... O cara lá do Spotify, o tal do Eck... Ele fala que a empresa dele não é uma empresa de música. É uma empresa de tecnologia. Sendo que ele era o CEO de uma empresa pirata. Então o cara tá cagando com a música. E isso é ruim. Isso é muito ruim. A gente precisava de alguém que realmente se importasse com as duas coisas. Eu não acho que assim... O top 4 não precisa ter o clique. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Entendeu? É por isso que às vezes quando eu... Esses artistas... Tipo, sei lá... Vou falar do Internacional porque foi recente. A Taylor Swift lançou o álbum. Aí ficou o álbum inteiro nos tops. E aí é um milagre isso acontecer. Porque tipo... Não, a Beyoncé também. A Beyoncé também ficou. Mas é que existe uma diferença... Que acontece entre a Taylor Swift e o que eu tô falando que é ser a Taylor Swift. Tem quase 15 anos de carreira já. Exato. E a Beyoncé também. A gente... O que eu tô falando... O que eu tô falando é do novo Mamonas. Exato. Se existia o novo Charlie Brown Jr. O que eu faço com ele? Onde eu mostro? O que eu faço para ele? Como que eu mostro para mostrar para vocês? E assim, posso falar uma coisa? Eu amava lojas de disco. Porque realmente a gente tinha uma tensão. Você chegava lá, você via... Vou dar o meu exemplo como eu chegava nas lojas. Chegava lá, você via os lançamentos em um... Que nem livro, né? Sim. Tem os lançamentos, tem não sei o quê. E a pessoa te dava uma atenção. Porque era um vendedor. Sim. Olha, pega esse disco, você gosta disso? Ah, vamos para a parte do Rock, a parte do Satanismo. O cara te levava lá e organizava. Hoje em dia, assim... Esses streamings todos, até... Porque o Power está em todos eles. A gente sabe que, tipo... Você entra lá no Spotify, entra no Deezer, em qualquer lugar, está lá. Porém, não tem ninguém que manifeste. Tipo assim, ah, lançou um podcast sobre empreendedorismo. Onde está? Se no máximo a gente vai passar rápido... Não existe um trabalho de... Apresentação. De mostrar, de apresentação. E no caso da música, mesmo de convencimento. Porque é necessário você apresentar, você ter curadores ativos. Você saber quem é o curador, quem... O que que... Sabe, você acompanhar aquele curador. Que era, antigamente, era o diretor artístico da rádio ou da gravadora. Sim. Olha, é um push para novos negócios, viu? O Rick está dando uma deixa aqui. Daqui a pouco lançam uma tecnologia nova. Eu, Rick e Bebel, entramos de sócio. Isso vai acontecer. Eu acho que isso faz parte da... Assim, da confusão que a gente vive hoje, que eu disse. Porque é tudo muito novo. Então, assim, está uma confusão e está desorganizado demais. E está virando essa loucura. Mas, daqui a pouco, começam os caras... Porque, assim, se você não cria catálogos, daqui a 10 anos você tem uma geração vazia. Sim. Porque você ouviu todas essas músicas. Você ouviu suas músicas. Você tem a... Falou da Taylor, que é a sua artista preferida. Você conhece todas as músicas dela. Você tem o Harry Styles e tal. Daqui a 10 anos, o brasileiro vai ter o quê? Exato. Ele vai ter um compilado de memes. Sim. Mas ele não vai saber quem é o artista favorito dele. Porque os caras mais velhos estão nos deixando, né? E não estão surgindo novos. Mas era isso que a gente tem novos ídolos. Mas isso vai matar a plataforma. Então, tem que ter algum cara dentro da plataforma com inteligência suficiente e autoridade para dizer assim, nós precisamos ter uma campanha aqui de valorização da música nova junto com os cliques. Porque, senão, a gente vai morrer. Então, assim, eu acho um super tiro no pé. Mas é o que está acontecendo hoje. Assim, eu não vejo espaço... Por incrível que pareça, o TikTok dá mais espaço para o artista novo do que as plataformas grandes. Dá mesmo. Sim. Por incrível que pareça. Tem vários desconhecidos lá, né? Por incrível que pareça. E o que você pensa sobre esses programas de televisão que fazem esses desafios de cantor, etc? Ah, eu já participei de vários, né? Do Luciano Huck, né? Não, tem vários. O Rouge saiu de um... É verdade. Você acha, tipo, que isso pode ser um impulsionador para esses artistas? Eu acho. Eu acho bom. Eu acho uma escola. E o artista entra ali, às vezes, meio verde. Sai muito experiente. Aprende a lidar com câmera. Aprende a falar. Aprende a se portar na frente da televisão. Eu acho que é um treinamento muito legal. Não existe a necessidade do cara sair dali e fazer sucesso. Isso daí é meio besteira. Legal. Eu vi o seu Harry. Inclusive, eu te mandei o meme dele, né? Eu mandei um vídeo dele. Não. Que eu tinha visto que ele participou daquele inglês que eu adoro. É, o The X Factor. É. Não, mas antes disso, ele chegou sozinho. E aí, ele sai. Eu mandei esse vídeo para você. Então, é porque eu mando várias coisas para o Isabel. Ele nem era bom. Ele não era bom. Você lembra? Ele falou o nome daquele cara que falou para ele. Ele falou assim... Ele falou assim... O que você está fazendo aqui? Ele falou assim... Minha mãe disse que eu canto muito bem. Daí ele ainda virou e zoou. Ele falou assim... Nem todas as mães sabem o que é melhor para o filho. Tipo assim, não entende. Tipo... Sabe o que é melhor para o filho, mas não sabe o quanto o filho é bom ou não. Aí mostra ele passando. De repente, faz o corte. Acho que foi o Simon, né? O Simon. Exatamente, o Simon. E assim, o Simon é super hard. E assim, ele era bem seguro cantando. Dele, ah, não sei o quê. Ele acho que trabalhava numa lanchonete. E aí corta... É, não sei nem a história, mas ele ficou bom pra caramba. Bom pra caramba. Depois, agora, nessa dele, todo tatuado, todo bonito, super top, com o macacão cantando. Mandei isso para o Isabel. Porque eu mando várias coisas para o Isabel. Acho que é tanta coisa que ela não bate totalmente. É que eu não lembro mesmo. Eu era... Você ia perguntar ou eu posso perguntar? Pode perguntar. Ah, tá bom. Você estava falando de compositor, né? Aí eu lembrei de um fato. Lá, a parte de K-pop, eles são uma indústria musical, né? Então, aquelas bandas, o pessoal é treinado pra poder... Todo mundo saber dançar, todo mundo cantar. Eles, às vezes, ficam todos vivendo juntos. São treinados por uma coisa por trás. O que você pensa sobre isso? Boa. Cara, isso é muito difícil de responder, porque eu não sei o que passa lá. Eu não sei se lá é um round six. Por que você na parede responda? É um round six de cantores. É um round six, talvez, aquelas brincadeiras. Sabe, tipo, é um round six de cantores. Se você desafinar, você vai cair ali, vai ter um jacaré, vai te comer. É basicamente isso que acontece. Tem vários que entram em negociação. Já teve casos de uns que quase se mataram. Porque, realmente, você entra pra um processo seletivo. Tipo, lá, né? Quero participar e tudo mais. Se você passa, é uma escola. É um negócio hard, assim. Não é, tipo... Não que eles não tenham talento, né? Não, não. Vem uma coisa natural. É uma indústria mesmo. Difícil, né? E eles estão, inclusive, conquistando tudo, né? Agora, na Copa, eu vi lá o cara do BTS cantando. Eu falei, gente, que legal. Eu gosto um pouco de K-pop. Conheço um pouco, por isso eu até sei disso. E aí, eu pensei nisso. Porque é uma coisa completamente longe do que a gente... Não, isso é muito louco, né? O cara chega lá com, assim, uma meritocracia, será? Ou porque ele passou por tudo isso e aconteceu? Ah, eu acho que o mais... O talento natural com a disciplina. Talvez seja uma soma das duas coisas. Mas quando a gente fez lá o Rouge. Você brincou e tocou a música delas. A gente fez um programa que se chama Popstars. A gente ia juntar cinco meninas talentosas que não se conheciam. E a gente fez uma seleção. E era a pauleira. Depois que ficou pronto o grupo, a agenda delas era uma loucura. De gravação, televisão... Desafios e como foi fazer isso? É, assim, pra mim, você disse? É. Pô, pra mim foi o primeiro programa de televisão que eu fiz. E eu era também... Eu era muito jovem. Mas foi um aprendizado. Mais do que qualquer coisa. Porque eu era um jurado sério, técnico. Até muito sério. Eu vejo uns vídeos meus e falo... Por que eu era tão sério? Porque eu tava nervoso. Na verdade é por isso. Mas eu ficava assim. Eu era o cara muito técnico. Eu ia produzir o disco. Ia produzir as meninas. Dirigir o show. E pra mim foi um aprendizado. Porque assim, a gente ouviu muitas meninas. Acho que mais de 8 mil. E a gente ia fundo pra descobrir o que a menina podia dar. Então eu saí de lá diferente. Aprendi muita coisa. Formamos um grupo que foi um puta sucesso. E as meninas estão até hoje trabalhando com música. Todas elas têm uma carreira bacana. E quando você participa de um processo de seleção. Você começa a ver um outro lado. Da questão musical. Eu entrei pra ser um jurado técnico. Mas depois eu virei o jurado mais humano. Eu acho. Eu tava mais preocupado com a cabeça. E hoje eu mais experiente. Eu vejo que tem muitos artistas que não fazem sucesso. Não é porque não tem talento. É porque eles não tem a cabeça pra fazer sucesso. Assim como o cara pra ser um grande empresário. Pra ser um investidor. Ou pra ser um grande empreendedor. Ele precisa ter uma cabeça boa pra isso. O cara pra fazer sucesso na música. Também precisa ter uma cabeça boa pra isso. Não adianta só cantar bem e tocar bem. Então isso daí é o que diferencia. Sempre tem aquele cara que você fala. Puxa, mas canta tão bem. Não fez sucesso. Aí entram outras coisas. Tipo eu, gente. Podia estar fazendo sucesso. Minha voz. Tocando violino e cantando country music. Eu vou fazer mais um puxa aqui, tá? A gente tá falando agora de talentos. E talentos da forma que se direcionam. A gente pode até falar um pouco de jogador de futebol. Que são vários talentos. E que às vezes se perdem no meio do caminho. É disciplina. Meu ponto de vista. Quero que você dê o seu ponto de vista. O meu ponto de vista pode ser que tenha muito a ver com disciplina. E também pressão. É. Eu acho que tem a ver com disciplina. Pressão. Mas tudo isso vem da criação. Eu acho que o artista criado pra ser forte. Criado pra resistir. É o cara que vai fazer sucesso. Criado pra ser determinado. E eu acho que no futebol é a mesma coisa. Eu acho que a gente é tudo que os nossos pais nos ensinam. Pais ou avós. Que seja lá quem criou, né? Eu acho que as pessoas que criam a gente. Fazem com que a gente seja o que a gente tem potencial. Porque potencial muita gente tem. Não acho que são todas. Eu acho que tem gente que nasce com pouco potencial. Outros com mais potencial. Falando na música ou até mesmo no futebol. Eu, por exemplo, jamais seria jogador de futebol. Porque desde moleque eu falei. Porque vocês acham que eu aprendi a tocar violão. Porque no futebol não ia dar nada. Então eu vejo que, né? Cada um tem uma aptidão e tal. Mas às vezes você tem uma criação que favorece a sua aptidão. Que te incentiva. E que te dá uma base boa de vontade, de determinação, de ser um cara guerreiro. E também de ambição. Por que não, né? Porque eu acho que hoje eu vejo que a sociedade, assim, essa coisa meio no Brasil, está indo muito contra a ambição da molecada. Tipo assim, o legal é você ser comum. É você não ser nada demais. Então, assim, eu tenho um pouco de questionamento sobre isso, né? E vejo nos artistas também, né? Sim. E você acha que para quem quer ser empresário, quer entrar nesse mundo, dá para ser empresário demais de uma banda artista? Ou você indicaria forrar em um só? Não. Não, eu indicaria seja empresário de quantos você conseguir. Eu já fui empresário, ao mesmo tempo, de seis artistas grandes. E, assim, já vi muitos artistas que... Muitos empresários que eram de um artista só. E eu acho limitante. Eu acho, tipo, o céu é o limite. Não tem essa de pouco. Eu acho que o cara tem que ter uma empresa de empresariamento e empresariar artistas ao redor do mundo. Esse tem que ser o objetivo. Não dá para você pensar, abrir uma empresa e falar assim, eu vou ter uma loja. Sim, só se você pegar, tipo, a Beyoncé para cuidar daquela... Exato. Mas eu acho que até nesse caso, a gravadora da Beyoncé, o empresário da Beyoncé, a agência da Beyoncé, tem vários artistas. Sim, sim. Sabe? Então, eu acho que se você tiver um, você não tem nenhum. Porque o cara vai se encher de você, um dia ele vai te mandar a merda e você vai se ferrar. Então é bom sempre ter opções. Bom, Rick, eu quero até falar uma coisa, fazer uma análise aqui, né? O Power, ele surge desde sempre, está aqui para inspirar novas profissões, para quem está começando. E o seu trabalho é inspirador para muita gente. Aliás, ser um artista, principalmente na parte musical, barra artística, é o sonho de muito, muita gente mundial. Muita gente. Para quem está começando, vou pedir dos dois lados, uma colinha. Para quem está começando como artista, o que não pode faltar como músico? Tipo assim, olha, eu sei que essa... Como diz as meninas da Condute para a gente, são os negócios de ouro, são as dicas de ouro? As dicas de ouro de qualquer pessoa que está iniciando, eu gostaria de ser um artista. Ah, eu acho que eu sou um bom cantor, independente de qual é a música. E as dicas de ouro de quem está igual você do seu lado, de enxergar o potencial das pessoas que estão trabalhando. Bom, eu acho que para quem está começando e quer ser artista, eu acho que a primeira dica, se é mais importante, é aposte no seu estilo, na sua originalidade, na sua criação. Encontre um caminho, não copia ninguém, encontre um caminho e aposta nisso. Outra dica seria, seja determinado, sabe assim, seja um cara lutador e esteja preparado para muitas quedas e muitos obstáculos. E, por último, eu acho que, assim, aproveite as oportunidades que aparecem. Seja um cara que diz sim para praticamente tudo e raramente diga não. Eu acho que um artista que está começando, ele precisa aproveitar as oportunidades, tocar em tudo quanto é lugar, entender que, dizendo sim, você constrói muitos laços, faz muitos amigos. E tem muitos artistas que já no começo já começam, ah, isso não, isso eu não sei, isso não, e isso é ruim, porque limita o desenvolvimento. Então, acho que esses seriam três dicas, assim, dentre um bilhão de dicas que eu poderia dar. E para quem quer trabalhar com música, como eu, ser um executivo de gravadora ou ser um produtor, eu acho que vale um pouco essas mesmas dicas, mas tem que ter uma determinação a estar preparado para entender o business do negócio. Porque se a gente for só produtor, a gente é só... Hoje, cada vez mais, a gente é desvalorizado, porque tem muito. Hoje, na minha época, para ser produtor, você era um cara muito especial. Porque pouca gente sabia produzir, sabia gravar, sabia ligar o microfone, sabia mixar um som, sabia decidir um repertório, pouca gente sabia. Hoje, o cara compra um computador, liga na casa dele lá e já virou um produtor. Não que ele tenha experiência, mas já... E a gente vê que tem muitos dessa maneira. Então, eu acho que o principal é você entender o business para você poder usar o business para se divertir na música. Então, sempre, sempre. E o ponto principal de sucesso para os dois, o artista ou o cara que é produtor, é a diversão. O cara tem que se divertir. Então, você tem que pensar assim, eu me divirto fazendo isso? Os meninos que estão ali na mesa de som estão se divertindo, levantando o som, arregulando. E a gente ama os meninos, né, Bebel? Eles são maravilhosos. Os caras estão desculpando, ah, vocês estão se divertindo. Vocês são maravilhosos, gente. Porque se você não estiver se divertindo, não vai dar certo. A música tem essa magia. Ela proíbe o cara que está fazendo burocraticamente alguma coisa de dar certo. É lei. Só dá certo que se diverte. Amém. E falando do business de produção musical, como que funciona isso? Tipo, no business mesmo. Você, o artista te procura? Você procura o artista? O que que complementa um no outro? Direito musical? Tudo isso. Então, assim, é bastante complexo. Imagino. Uma triagem. Existem vários perfis de produtores musicais. Existe o cara que só produz, que fica ali no estúdio. E aí, você, ele, a banda contrata ele, o artista contrata ele, paga um valor e ele vai lá e faz o disco. Ajuda ali no repertório, tira um som bacana, faz a mixagem, entrega a música. Esse é um cara que vai ter problema na vida financeiro. Porque é difícil. Deixa a dica, é isso aí. Já deixo já o começo da dica. Outro cara é o cara que faz essa parte, mas também tem os contatos nas gravadoras, tem os contatos nas plataformas, sabe como fazer andar aquele trabalho. Esse já vai sair um pouco melhor, vai ter mais mercado. E existe o cara que, além de fazer tudo isso, ainda compõe música com os artistas e, além disso, e ainda, eventualmente, empresaria, investe nos artistas novos, descobre alguém, monta uma gravadora e esse é o cara que vai permanecer mais tempo. Então, é tudo... E cada perfil tem uma particularidade muito específica, né? Então, eu acho que, assim, é comparável, realmente, a um profissional de qualquer área. É como se você tivesse um grande médico que acabou tendo um hospital. O produtor musical, ele pode ser só o médico ali do plantão ali de dar uma consulta ou ele pode ser o dono do hospital. Na música, é a mesma coisa. Você pode ser só o técnico que grava, o produtor, ou você pode ser o dono da gravadora e ter vários artistas como a Beyoncé, por exemplo. Adoro. A gente é super fofo. Você é a lista aqui, né, Bebel? Que legal. Então, tudo que envolve esse ciclo é a gravadora, o empresário, o produtor e tudo isso pode estar dentro de uma coisa só. Tudo isso pode estar dentro de uma coisa só. Exatamente. E eu acho que aí é um mercado que tem muito espaço no Brasil para profissionalização e para o desenvolvimento. e assim, eu fico feliz quando eu vejo que eu, de certa forma, influenciei uma geração a trabalhar como produtor musical. Porque na minha época não tinham muitos conhecidos. Tinha um ou dois, assim. Então, você fala, pô, ser produtor musical, mas ninguém sabia o que a gente fazia. Ninguém sabia nem como fazia. Então, teve que tirar um pouco do mato. E hoje, você olha e fala assim, putz, tem faculdade já, porra, tem estágio, tem os caras que ensinam. E assim, acho que a gente vai desenvolvendo o nosso mercado de entretenimento como um todo. Eu tenho uma pergunta agora super maravilhosa, mas antes disso, eu quero falar sobre 067 Vinhos. Ah, é verdade, a gente quer te dar um presente. Que entrega para todo o Brasil, que tem os melhores vinhos, é distribuidor, produtor. Não só com esse, que é um vinho brasileiro, né, Bebel? A Bebel adora contar sobre o Itapega. Esse aí é um Pinot Noir, ele é um pouco mais levinho. E o rótulo dele é em homenagem às capivarinhas. As capivarinhas. Porque 067 é lá de Campo Grande, né? Então, os rótulos autorais deles, todos têm alguma história relacionada a Campo Grande, Pantanal, alguma coisa assim. Boa demais. E esse aí é o meu predileto, que é um pouco mais leve. E pessoal, assistindo o Care Code, eles entregam no Brasil inteiro. Fica aí para vocês conferirem esse é o Itapega. Exato. Inclusive, gente, já estão em vários shoppings no Brasil, que tem uma parte de drink fantástico. E como é o Bebel, a gente já é super apaixonada, não só os vinhos brasileiros são incríveis, mas eles têm distribuição e produção. Então, eles pegam vinhos do mundo todo. Exatamente. Importam também. A Gabi e o Alan vão com todo mundo deles, o Jonas, né? Que já passaram todos por aqui também, entrevistados. Vão nas vinícolas, escolhem a dedo os melhores vinhos daquelas vinícolas pequenininhas. E trazem sempre inovação, né, Bebel? Os melhores vinhos. Clique aqui no nosso Care Code. Está aqui passando durante todo o nosso episódio. E como a Bebel disse, entrega em todo o Brasil. Voltando aqui, né, Henrique? Falando sobre uma pergunta. Agora, já que a gente está falando sobre tantas coisas, né, de inovação, de transformação, eu quero que você conte aqui aqueles perrengues mais absurdos que já passou. E que você fala assim, ninguém conta isso. Ninguém conta isso. Conta um, você nunca contou, vai. O glamour, esse glamour, exatamente. Esse glamour, ninguém conta. A gente já contou vários. A gente quer algo que ninguém sabe. Exatamente. Os perrengues, assim... Perrengues, meu. Eu já passei todo tipo de perrengue. Eu gosto de ser deles. Deve ter os três, aquele... Deve ter uns três, assim, que são... Memoráveis. Exato. Memorável, memorável. Perrengue... Não, assim, quando você trabalha com música, você passa todo tipo de perrengue, né? Desde você chegar para fazer um show, ou eu mesmo, ou chegar com um artista e não ter o show. Ah, não. Como assim? Obrigada. Não ter o show, né? Às vezes acontece. Você vendeu o show, recebeu... Normalmente a gente recebe metade do cachê e você acaba recebendo a outra metade quando chega lá. E aí você chega e fala, putz, o cara deu um golpe em todo mundo, o contratante não conseguiu realizar o show, você chega e faz o show e não tem show. Não tem nada. Eu vou aqui cantar, não tem mais cantor. Isso já aconteceu, já aconteceu da gente chegar para tocar e não ter som. Tipo assim, tem público, tem tudo, mas o som, o cara do som não recebeu, ele desliga o som, não vai funcionar. E aí você fica ali, você e o público, né? E o público não entende, às vezes. Não entende, né? Eles sempre culpam o artista, né? Alguns, né? Alguns culpam os artistas. Cara, assim, eu já passei todo tipo de perrengue, assim, eu não consigo nem identificar um... Não, eu queria saber o mais memorável, que você fala assim, aquele que você conta para os seus amigos, assim, tipo, histórias de churrasco de domingo, sabe? Né, Bebel? É. Um dia aconteceu... Segredo. Exatamente, segredo, a gente adora. Segredo? Ninguém vai saber, né, gente? Ninguém, tá aqui só entre nós. Tá bem na minha cabeça que não dá para contar. Ah, conta. A gente não precisa saber de nomes. A gente nem é tão fofoqueiro assim, a gente só sabe de nomes no final, né, Bebel? Quem foi? Ah, uma vez eu fui para um show com um artista, que era um artista bastante polêmico até, e a gente chegou para fazer o show e o cara que tinha que pagar não pagava, ficava aquela história, ia a banda no hotel. Aí o artista falou assim, então fala para o cara que contratou, eu vim aqui no meu quarto que eu quero conversar com ele. O cara foi no hotel para conversar com esse artista, o artista estava no hotel junto com o segurança dele, eles pegaram, eu me chamaram, eu entrei no quarto e eu vi os caras penduraram o cara para fora da janela do 15º andar, assim, do prédio. Eu tô em choque. E eu tava junto. Eu falei, não, se o cara cai e morre, já viu, né, o que vai acontecer, né. Mas felizmente eu consegui acalmar todo mundo e tirar o cara de fora da janela. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Juro. E o cara pagou? Não pagou. Não pagou? Não pagou? Não pagou. Não pagou, não teve o show, não, de raiva não, porque esse aí, esse aí desistiu do... Eu tô em choque. Acabou a carreira dele também, né. Essa história é conhecida, tá? É conhecida? É conhecida. Meu, vou colocar Google, vocês também, né, possivelmente Google. É conhecida, é uma história conhecida, mas... Que loucura. Esse foi um belo de um perrengue. Esse foi um belo de um perrengue. Ai, meu Deus, eu só vou saber só aqui no final da gravação. Quem é? Começa com que letra? Você acha que você sempre teve esse jeitinho com as pessoas? Porque precisa ter muito, né, que nem você falou. Você chegou lá, o cara pendurado, tipo... Não, os dois são quem tem ali, gente. Isso aqui tá... Olha lá, a Isabel tá perguntando por ela mesma. Você teve esse jeitinho? Pra saber o... Né, porque você lida com um monte de coisa. Às vezes você lida com alguém que você quer chegar e falar, olha, você não vai dar certo. Eu acho que eu tenho um bom lado, assim, de inteligência emocional. Acho que eu tenho um bom, assim, já foi menos, né? Sim, a gente vai amadurecendo também, né? Já fui mais esquentado também, já fui encrenqueiro também, já. Mas, assim, sempre fui um cara muito bem relacionado com as pessoas que eu trabalhava, assim, né? Eu acho que isso é fundamental também, viu? Eu acho que se a gente não souber engolir os sapos e resolver os problemas, também a coisa não anda, né? Gente, ia ficar em choque com o cara no 15º andar. Você imagina. Chegar e falar assim, gente, pelo amor de Deus. Se o cara cai, eu achei que ia cair. Aí você chegou lá na calma, que nem ele tava aqui. Não, não foi nessa calma, não. Não, não, não foi nessa calma, não. Nem sei como eu chegaria. Eu acho que eu chegaria tão em pânico, porque, assim, se você grita, talvez o cara cai só com o grito, né? O cara se mexeu no dia. Galera, solta ele aí e volta aqui, pô. Você chegaria desse jeito. Eu chegaria desse jeito. Isabel, assim, uma paz em pessoa. Eu chegaria... Gente! Ela ia chegar e empurrar o cara mesmo. Aproveita e já... Aproveita e joga. Não, tá apagando mesmo, Debra? Não, é cada uma, viu? Que horror, gente. Tô em choque. Quem tá na estrada sabe. Bom, deve ter várias polêmicas não faladas, né? Polêmicas? Ah, é que, assim, polêmica é engraçado, né? Mas polêmica é o que as pessoas transformam em polêmica. Às vezes foi só um soco, né? E virou uma polêmica, né? Ela teve a história do chorão, né? Que acertou o Marcelo Camelo. Verdade. Então, tipo, não tinha polêmica nenhuma. Ele tava puto com o cara, deu uma porrada e acabou. Aí depois... Qualquer outro momento que isso aconteça com aquela pessoa, esse é um... É, porra... Pra ele, foi uma polêmica. Pra mim, nada demais, né? Tipo, o cara falou que não devia, tomou e acabou. Pronto. Igual o Will Smith, né? Naquele negócio que foi... É, mas ali, porra, ali, né? Pô, o cara no meio do Oscar. Não, Oscar, não. Era o Oscar. É, eu acho que era o Oscar. Ele foi numa química de reabilitação também. Nossa, é, ali foi terrível, né? Fiquei em choque, eu assisti mil vezes. Eu achei que era... Na hora eu nem percebi, meu. Eu tava assistindo isso. Achei que era, tipo... Meime. Achei que eles tavam combinado. Sabe aquelas coisas que eles fazem, né? Todo mundo tem certeza. Tipo, não, imagina. É combinado, certeza. Se ninguém falaria, teria sido combinado. Tipo, assim, aconteceu. É, tá combinado ali. Exato. Beleza, né? Gente, que loucura. Imagina alguém... Não, sério. E aí, como que você lida com isso? Vamos saber o que você cuidar disso. Eu adoro. Só bem agora, né? O que faz uma gestão de crise? Porque você tem que fazer também, né? De artista. Eu já peguei muitos problemas. Inclusive, esse do Charlie Brown com o Marcelo Camelo. Mas, geralmente, você dá uma escondida no artista. Some um pouco. Não fala nada. Deixa esfriar e depois fala, né? Não, mas que a época não tinha internet, né? Tinha pouco. É, não. Tinha, mas o Instagram não tinha. Não, não. Não tinha. Você acha que o Chorão seria tão adorado quanto ele era à época? Com tanta polêmica? Olha o polêmica. Cancelada. Pois é, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque, tipo, ele era uma pessoa que tinha uma autoridade e falava o que ele pensava. E vários shows eu assistia até depois que ele brigava com as pessoas que ele tinha vontade de falar. Mas será que não é por isso que a gente tá com falta de banda de rock? Pode ser. Porque rock... Não pode ter personalidade. É personalidade. Hoje você não pode. Você tem que esconder sua personalidade, né? Olha, gente. A gente tá puxando aqui uma coisa... É. Exatamente. Eu penso muito sobre isso, assim. Eu acho que hoje tudo tem que ser muito politicamente correto e não dá espaço pro artista se expressar, né? Porque, na verdade, o cara se expressa na música o que ele expressa na vida pessoal. Sim. Então, o Chorão era aquilo. Era um cara com aqueles conflitos todos que ele cantava. Isso é o artista. E se o cara não pode, então ele fica... É o quê? Como que ele escreve, né? Minha avó que falava uma coisa. É picolé de chuchu. É isso. Então a gente tem aí um monte de picolé de chuchu. Que tipo, porra... Os puto artista chatos do caramba que não falam nada. Não acrescenta. Não diz nada de novo. Não dá uma mexida com a gente, né? Sim. Não, eu acho que a gente não tem... Assim, posso estar muito errada, tá, gente? Porque eu adoro rock. Mas eu não me lembro. Nesse momento... Não vou perguntar pro Rick que ele vai passar uma lista de mil nomes. Não, não tem mil, não. Né? Entre nós duas aqui, tá? Hoje eu acho que você é boa de nomes. Me diz aí. Três bandas de rock que você é apaixonada. Todas as músicas de disco 100%... Todas as músicas. É, que nem antigamente a gente escutava. Porque antigamente eu escutava o disco inteiro. Você escuta o disco inteiro? Você realmente tem uma banda que você escuta 100%? Tô falando brasileira, tá, gente? Porque assim, não dá pra falar... Não, tá difícil. Exato. Tá difícil, realmente, tá... Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Porque a gente vê que no funk, no trap, tem muito mais agressividade. E tá tudo bem. É, só que os caras caíram muito pra sexualidade, né? Então virou aquela coisa meio putaria e maconha. Então eu sinto falta do... Hoje todo mundo concorda com a questão política. Todo mundo concorda com tudo. Todo mundo... Sei lá, meu. Virou um negócio meio chato. Eu que sou mais velho, né? Assim... Acho chato pra caramba, pra falar a verdade, assim. Mas eu também acho chatíssimo. É um momento, assim, do mundo artístico, do mundo musical, assim. Chato pra caramba. Porque acabou o diferente, né? Assim, tipo, não pode ser diferente, né? Porque a arte é sem limites, né? Eu acho que... Deveria, né? Deveria. Como é que você vai fazer letra de música preocupado em não ser cancelado? Aí você não vai fazer. Nada bom, pelo menos, né? Nada incrível, né? Você vai fazer algo muito parecido com o outro que tá fazendo. O que diferenciaria, talvez, fosse a liberdade do cara poder ousar, né? E hoje em dia eu vejo que não pode. Inclusive tem muitos artistas que estão renegando suas músicas do passado, né? Chico Buarque teve que renegar uma que eu acho que falava de... Tinha uma coisa meio machista. Eu vi. Os Racionais, que sempre tiveram letras incríveis, teve que... Ó, não vou mudar um pouco isso aqui. Mulheres Vulgares ali, eu não vou poder mais falar desse jeito. Eu acho que tem até uma do Gilberto Gil aí que eu vi. Enfim, cara, eu acho que são duas coisas muito diferentes. A música e o posicionamento social, político do cara, sabe? Isso tinha que ser muito bem separado. Até porque são épocas totalmente diferentes. Eu acho que são culturas diferentes. Eu acho que, assim, o que às vezes antigamente a gente não tinha ideia... Porque tem coisas realmente que eu acho que a gente escutava. Eu não tinha ideia o quanto era agressivo ou abusivo ou qualquer coisa disso. Mas tem coisas que eu não acho que, tipo... Eu tava esses dias escutando uma música e eu falei... Nossa, até desenho animado, gente. Desenho animado, às vezes eu vejo. Os animados que eu adorava. Eu olho umas coisas super agressivas. Exatamente. Exato, vai descendo na boca e na garrafa. Aí você tá lá, com 10 anos e na boca da garrafa. É uma coisa sexualíssima. E tava tudo bem. Mas eu acho, assim, que na música, na arte, no teatro, na televisão, no cinema, tudo bem. Sim. Eu não acho que o cara tem que ser politicamente correto do jeito que ele é na vida na música dele. Eu não acho isso. Eu não concordo, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe nenhuma música agressiva. Eu acho que as músicas eram o que eram. Eram músicas. Entendeu? Se o cara não... É aquela história que eu acho que quando você tem um ator... Eu acho que teve uma situação assim, que foi o Fábio Porchat fazendo... Atuando e fazendo um cara que era... Num filme ele era um cara que era pedófilo, se não me engano. E os caras começaram a pegar o pé dele. Falei, cara, meu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara tá lá atuando, fazendo um personagem. Não tem nada a ver com o que ele é. Não, teve um... Eu não sei direito. Eu tô falando aqui meio que uma história que eu sei que rolou. Do mesmo forma que, pô, se o cara cantar uma coisa agressiva pra você... Você tem todo o direito de não ouvir a música. Você fala, pô, não gosta dessa letra. Como sempre houve. A gente tinha letras que eu ouvia e falava... Essa letra é cafona. Essa letra é agressiva. Essa letra é de mau gosto. E você simplesmente não ouvia. Mas existia a liberdade pro artista fazer o que ele quisesse. Não tá incentivando, não tá nada. É só uma música. Sim. Até porque, às vezes, vamos supor, eu que ouço a música lá da coreana. Eu não sei o que eles estão falando. Eu gosto da música. Não sabemos, né? Então, se eles estão ouvindo também uma música brasileira, eles não sabem o que tá sendo falado. É a música que eles gostam. É isso, né? Pois é. E vocês não prestam atenção em letras de música brasileira. Eu acho que a letra da música, ela tem que expressar o que o artista tá pensando ali na hora. Não necessariamente o que ele é pro resto da vida e, entendeu? E sacramentou e a lei disse que ele tem que falar isso. Tipo, eu acho um exagero só, entendeu? Tipo assim, eu acho que... Eu lembro que tinha uma banda que eu gostava muito, que era o Camisa de Vênus. Eu já ouvi falar dessa banda. É uma banda, não é? É uma banda que existe ainda, do Marcelo Nova, do Roqueiro Baiano, que era um cara, é ainda, um cara altamente contestador, assim, mas ele é tão contestador e tão malucão, assim, que é isso que faz ele ser legal. Se você não gosta, você não precisa ser fã da banda do Camisa de Vênus. Eu gostava do Camisa de Vênus na época que eu era mais meio punk, assim, eu gostava de umas coisas pesadas. Então, assim, trouxeram pra música, a rede social trouxe pra música um uma discussão, um questionamento de posicionamento, um monte de coisa que atrapalhou, entendeu? Que limitou, né? Vamos dizer assim, pelo menos, assim, em grande parte, o que os artistas eram. Tanto que, assim, os mamonas, os mamonas são completamente inviáveis hoje em dia. Exato. Inviazíssimo. Hoje em dia não varia um sucesso, ia ser polêmico. Não era ofensivo. Era só uma piada. E era uma piada de quinta série. Exato. Mas hoje seria considerado ofensivo. É verdade. E o próprio Charlie Brown e tantos outros, né? Tô julgando aqui só pra ver uma música que eu adoro, mas eu não vou lembrar nunca quem é. Eu adoro música. É mais solitário que um paulistano. Na, 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 na. Mas hoje... Eu aprendi... Ah, sim. Sabe qual é? Zeca Barreiro. Ah, do Zeca. É lindo. Eu amo o Zeca. O Zeca é demais. Tem músicas super profundas também, se a gente avaliar. Não, o Zeca é letrista, né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que a playlist dele é uma das playlists, assim, que eu colocava até hoje. Esses dias eu adoro... Eu adoro um karaokê, né? Barra videoaokê. Quem não adora? Gente do céu, me sinto uma cantora. Realmente. É, o Zeca até gravou uma música do Charlie Brown. Ele é muito maravilhoso. Eu adoro o Zeca. O Zeca é maravilhoso. E ele tem música... Essa música que eu tô falando, era uma música que eu sempre, quando eu morei um tempo lá fora, eu colocava ela e falava, gente, é uma música, tipo, se você vir, é muito solitária, falando principalmente da gente, que em São Paulo e tudo mais. E, assim, talvez ele deve ter várias outras letras também, que tem umas coisas meio polêmicas. E, assim, gente, eu acho que é um retrato, como a gente pode falar, é um alto... É, é uma crônica. Uma crônica, né? Não, é uma crônica. O Chico Buarque é o rei das crônicas, cara. Tem tanta coisa incrível lá na obra do cara, e ele não tinha essa preocupação, né? Na época dele, a preocupação era outra coisa, né? Era aquela questão da ditadura e tal. Mas, assim, a arte precisa se libertar dessa prisão que virou, dessa limitação que virou as redes sociais, assim. Eu tenho certeza absoluta que arte e rede social não combina. Nossa, você falou hoje uma coisa aqui que eu não vou mais esquecer, gente, que eu acho que plenamente é isso. Eu acho que a gente não tem hoje boas revelações, porque as pessoas têm medo de criar. É, não vai surgir um cara incrível hoje, porque se ele surgir... Ele já vai ser cancelado. Não, ele tem muitas guerras a ser afrontadas. Aí vê como tudo está interligado. Aí você vai lá na plataforma, a plataforma não vai querer se comprometer. Porque, assim, hoje as rádios têm uma força, mas as plataformas têm uma outra força muito grande. Concordo. São as playlists que apresentam as músicas. Sim. Você acha que uma plataforma digital com uma playlist e tal vai colocar no ar uma música que ofenda alguém? Não. Não vai colocar. Então, quer dizer, já podou a situação ali. Então já está todo mundo aqui mordaçado, não podemos falar, não podemos pensar. E ficou chato. Eu, assim, na boa, eu tive a maior sorte do mundo de ter vivido as duas épocas. Porque eu posso contar e posso lembrar ainda. Assim, meu, a gente podia falar qualquer coisa. A irmã Monas lá fazia piada do alemão, do negrão que perdeu a namorada pro alemão. E a música chama Lá Vem o Alemão. Tipo, imagina uma piada dessa hoje. Hoje seria o maior cancelamento da vida. É, como é que ficaria... O dia ia se chamar de racista. Aí fazia piada com o nordestino. Não, e eu sou numa cidade alemã, gente, que todo mundo fala, olha o alemão lá. A galera fala desse jeito. É a piada. Sim, mas... Meu amigo alemão. Eu entendo que existe uma necessidade de dar uma arrumadinha em umas coisas que era demais, como você falou. Tinha coisa que falava, pô, meu, tá pegando pesado, beleza. Mas aí, 8 ou 80, né? Sim, eu concordo. Antes falava qualquer merda, agora não fala nada. E você vê uma saída pra isso? Isso que eu falei aqui no começo, que a gente tava falando. Eu acho que tá tudo uma confusão que vai se definir ao longo dos próximos anos. Eu acho que vai ter uma saída, sim. Eu acho que a rede social não vai ter essa importância que tem hoje. Isso, assim, é uma certeza que eu tenho dentro de mim. As pessoas vão se cansar um pouco de dar opinião e de ouvir opinião de pessoas que não importam. Isso é a chave do sucesso. A rede social, pra resolver hoje, tinha que deletar os comments. Tipo, não tem comentário mais. Se acabasse os comentários, já resolvia 90% do problema. Porque o que faz essa coisa da limitação é a pessoa poder comentar. A pessoa poder comentar, ela acha que ela tem importância. Aí, um grupo de pessoas idiotas que tem importância, complica a vida do artista. Sim. Porque o cara fica, ele tá seguindo o parâmetro do comentário. A Taylor mesmo não tem comentários no Instagram dela. É tirado há muito tempo. Tem vários artistas que não tem. Eu vou falar uma coisa de uma artista que eu trabalhei, lancei no começo da carreira, que é a Manu Gavassi. Adoro ela. O que essa menina sofreu com comentário de hater? Horrores. Eu convivia com ela, a mãe e o pai, e a gente via. Ela teve que fazer até tratamento. Foi por pouco que ela não desistiu. E ela é genial. Menina criativa, menina querida. Do mesmo jeito que a rede social ajudava ela, porque já era o começo ali, que ela tinha uma força, né? Ela era menina da capricho e tal. Ajudava ela a ter um público, massacrou psicologicamente ela, meu. Depois ela aprendeu a lidar, mas podia ter ficado no meio do caminho. É verdade. Ela aprendeu a tirar um deboche disso até, né? Tipo, olha... Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço a Manu. Eu espero que ela esteja muito bem, tranquila, e esteja nem ligando pra nada do que comentam e tal. Mas eu, sabe assim, tipo, se eu tinha ela como uma filhada, assim, sabe? Tipo, eu ficava muito triste que eu via ela sofrendo, meu. Eu acho que ela teve voz depois do Big Brother, né? Que o Big Brother, nesses dois, três últimos anos, não sei porque esses últimos três anos talvez trouxe um olhar diferente pra algumas coisas, mas ele trouxe um encantamento, né? Pra cima das pessoas, pra talvez a gente tá... Isso é uma coisa que a Juliette falou e eu acho que foi uma das coisas mais pontuais que ela falou. Nós estamos sem ídolos, né? Porque perguntaram como que ela saiu naquele furacão, como que saiu, né? Daí batiam muito o negócio de caráter sobre ela. E ela falou, estamos sem ídolos. E eu também acho, apesar de ela ter uma grandiosidade, né? Como artista, que eu acho ela fantástica. E ela tem esse mérito de ser furacão. Porque ela é um furacão, né, gente? Tipo, a gente comprava aquelas brigas, né? Eu mesma assistindo, falava, meu Deus do céu, vota essa menina pra ganhar. Sabe aquela coisa? Mas eu vejo também pelo ponto da gente, tipo, não ter ídolos. Eu acho que nesses últimos, sei lá, cinco anos... Vamos colocar no papel aqui, Anitta... Sabe? Tipo, de ídolos mesmo. É que a Anitta já deve ter mais de dez anos de carreira. Exatamente, entendeu? O que a gente coloca aqui? Anitta já é old school. Eu amo sertanejo, exatamente. E eu amo sertanejo, Jorge Matheus, etc. Que daí eu coloco uma lista aqui extensa de sertanejo. Adoro rock, mas assim... Rock, não consigo lembrar. Tipo, de alguém que saiu nos últimos três, quatro anos. Quem? Não, não tem. Sabe? Sertanejo, quem? Cop, quem? Tá realmente diminuindo. E aí, talvez, o fato de tá faltando tanto... Essa sensação que você tem, que eu tenho... Todo mundo tem. Então, isso vai fazer com que apareça uma solução. Você como vendo o mercado no todo, né? É, eu acredito que isso vai fazer o mercado se resolver, entendeu? Seja bloqueando os comments. Tomado. Então, eu não tô brincando aqui com uma coisa, mas... Seja a rede social perder um pouco dessa importância e tendo... Sabe, ó... As coisas se resolvem naturalmente. Eu acredito muito nisso. Embora... Eu sou um cara otimista. Eu não sou o cara que pensa assim, ah, vai ficar pior ainda. Não, eu acho que pode ser que fique um pouco pior, mas depois fica melhor, entendeu? Uma onda também, né? Porque as pessoas não vão ficar, acho que, pissuradas dentro da parte de... Eu também acredito. Porque eu acho que hoje em dia, por mais que a gente ame, né? Toda a parte de streamings, principalmente Instagram, etc. Às vezes dá uma canseira, né? Vocês assistiram... A pessoa gosta de uma coisa, todo mundo gosta de aquela coisa. Vocês assistiram aquele episódio do Black Mirror, da menina que tá com... Sim, a gente vai debater esses dias sobre o Black Mirror. Curte, não curte, curte, não curte. Vocês assistiram esse episódio? Aham. É da temporada 3. Aham. Eu vi todos. Eu vi todos também. É a menina que ela precisa ter popularidade. Ela vai caindo, ela fica desesperada, ela acaba presa com um de popularidade. Sim, verdade, lembro. Então, eu acho que aquilo é uma crônica muito verdadeira, assim. Eu acho que é bem o que tá acontecendo hoje e que vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a se tocar de que, cara, eu tô agindo pra ter uma popularidade tal e não tô sendo feliz, né? Não, a gente debate super sobre o Black Mirror aqui, porque tem esse lado sombrio, porém é muito real. Eu acho que tem esse lado sombrio que a gente realmente vê a vida como ela é, né? Sim. Que era que a gente... Eu nem lembro esses dias qual o convidado que a gente tava... A gente bateu duas seguidas, assim. A gente tava falando de ser cancelado também, tipo... Porque é exatamente isso. Porque eu acho que ele traz esse lado sombrio que você fala assim, olha, que você termina de assistir. Teve uns que eu falei, não vou aguentar assistir essa série toda. Realmente, tipo, no início eu falei assim, nossa, meu, é tão pesado. Tipo, é um pesado que foi assim. É, uns mais, outros menos, mas tem uns que são pesados. Eu falei, como que eu vou conseguir assistir? Aí, eu falei, meu, eu vou assistir até o final pra ver. E aí tem essa coisa, né? Que você fala, pô, por que que tá pegando tanto? Porque a vida é real, cara. O cara coloca lá umas coisas pra gente pensar. Se liga aí, né? Por que que tem tanta ligação essa questão de que os artistas estão muito no mundo das drogas? Eu acho que isso vem um pouco de antigamente, assim, né? Eu acho que nos anos 70, os artistas foram os primeiros a popularizar o uso de drogas. Então, assim, havia uma cultura de que, pô, o cara usa droga pra fazer uma letra, pra fazer um timbre de guitarra, pra fazer um som diferente e tal. E, de fato, ajudava. Ajudava no sentido de transformar, quebrava certos limites, tirava certas barreiras. Mas aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo, ficou essa coisa de que só quem usa droga é artista, ou da artista usa muita droga. Sendo que a gente sabe que a droga tá presente até no esporte muito forte, né? De uma maneira muito forte. Então, eu acho que ainda existe um pouco dessa... Não sei se é um preconceito, porque havia de verdade isso, mas, tipo assim, essa ideia. Mas hoje, eu tô no mercado da música, por exemplo, hoje, atuante. Eu vejo que não é uma coisa exagerada. É uma coisa assim, existem os caras que usam droga, existem muitos que não usam nada, existe o cara que não bebe. Como em qualquer situação, entendeu? Como você vai na televisão, ou você vai no mercado de publicidade, mercado financeiro. Você vai ver que tem a galera que usa droga, tem a galera que não usa, tem... É de tudo, né? Mas o artista, ele é sempre um pouco mais vulnerável, eu acho, por estar colocando o seu... Sabe? O seu espírito exposto, o seu espírito pra ser julgado, sabe? Pra ser criticado a todo instante, mexe muito com o ego, né? Uma hora o cara tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. E todo artista tem o seu momento de sucesso e tem também o seu momento de baixa. Não existe um artista que fica em alta todo tempo, né? Então, eu acho que isso daí acaba, às vezes, sendo uma fuga. Por isso tem que ter um psicológico muito bom, né? Por isso que a criação pesa muito, né? Boa. Porque senão você... É. Eu tenho duas, mas não entra o momento, Phelps. Vambora. A gente queria aproveitar pra te presentear com o Phelps. Opa. Esse é um kit masculino, eles têm linhas capilares maravilhosas, tanto pra homem quanto pra mulher, tem vegano, tem todos os tipos, é muita tecnologia. E aí eles quiseram te presentear com esse kit. Super, obrigado. Tem pra barba, pro cabelo, assim, é maravilhoso. A gente quer que você conte depois pra gente o que você acha. Contarei. Exato, e a Phelps está presente em mais de 50 países também, gente. Tem a história da Phelps aqui também, entre os nossos convidados da Ju, e também tá aqui o nosso QR Code, você clica aqui e compra, e tá nas melhores perfumarias do Brasil, nas melhores lojas do Brasil. Vocês vão cair direto no site deles, vai ter lá a história deles, e é onde vocês podem encontrar pra comprar. É isso, o momento Phelps e o Bebel, a gente é apaixonada por eles também. Cuidados com os nossos cabelos também, né, Bebel? Cuidados com os nossos cabelos, é maravilhoso. Então vamos para as palavras. Vou começar, tá? Eu tenho duas boas que não estão nas powers, que eu vou começar com uma delas. Vou colocar o Rick na parede. Pode colocar. Rick, qual é a sua cereja do bolo, assim, das pessoas, de todas as bandas e tudo mais que você gostou de cuidar, mas qual é, assim, a sua paixão de todos eles, que você falou, meu, isso aqui realmente eu me identificava mais, isso aqui eu consegui virar do jeito que eu queria. Essa é a cereja do bolo. Se você falar assim, o mais próximo do que representar a minha história junto com uma história ou que eu me apaixonei por tudo. Eu acho que o Charlie Brown Jr. Incrível. O Charlie Brown Jr. Pela musicalidade, pelo meu envolvimento no som da banda, do direcionamento, de tudo, eu acho que o Charlie Brown Jr. Mamonas, com certeza, assim, o mais querido do coração, assim, né, mas pra representar uma história, assim, o Charlie Brown. Eu acho que é o que eu escuto as músicas e tenho muito orgulho, eu falo, puta, disco legal, músicas boas, som bom, diferente, inovador, eu fico bem feliz. Não, eu não conheço uma pessoa que não gosta do Charlie Brown. Exato. Às vezes a pessoa não gosta do estilo musical, mas gosta deles. Não, eu sou apaixonada pelas músicas deles. Exato, assim, todo mundo na academia, às vezes eu coloco na TV, assim, do prédio, né, e aí tem playlist no YouTube, eu coloco deles, porque eu fico assim, qualquer pessoa que tiver aqui vai gostar também, pra não ser egoísta. Vai de boa, né? E todo mundo, às vezes, tinha um cara de fone, esses dias ele tirou o fone e ficou escutando comigo, eu falei, tá vendo? É uma delícia. Não, você trabalhou sempre com grandes ídolos, né, é muito incrível isso. Tive muita sorte. Muita. Legal. O sucesso tem limite? Pode-se usar qualquer artifício para alcançar o topo? Então, eu acredito que não. Até porque eu acho que se você usa qualquer artifício para chegar no sucesso, você não vai permanecer lá. Porque se você passou por cima de alguém, se você semeou coisas ruins, um dia essas coisas voltam. E eu não tô falando porque eu ouvi falar, não. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Artistas sabem que fizeram de tudo para chegar ao sucesso e o cara não tem paz, sabe? Se o cara não tem tranquilidade, não vive feliz, você vê que o cara tá sempre num conflito, num problema. Sim. E eu acho que assim, tem muita gente que faz qualquer coisa para ter sucesso e às vezes consegue ter sucesso. E é um mau exemplo também. É um mau exemplo porque acaba influenciando de uma maneira negativa a galera mais jovem. Ótimo. O que que influencia musicalmente você hoje em dia? Hoje eu tenho, eu tenho trabalhado com música eletrônica. Hum. Então assim, eu tô ouvindo muita música eletrônica. Ganhei um genro que trabalha com música eletrônica recentemente também, que é o Bruno Martini. Que incrível. Irmão da Ju. É, da Ju. É, que é um grande produtor. Júlia. Mas eu já tava fazendo música eletrônica antes da gente se aproximar assim, né? Mas eu tenho trabalhado muito com música eletrônica, gosto muito dessas coisas que são feitas na Holanda. Tem muitos DJs produtores que eu curto. É uma coisa que eu sempre gostei, mas não tinha tido tempo de trabalhar. Então eu fiquei, eu fui, já fui até pro jazz, pra MPB, pro rock com certeza, pro pop, pro rap, pro hip hop. Já fui pra vários, produziu o DVD de 25 anos do Mr. Catra, que foi um grande, orgulho, uma grande honra pra mim, né? Não, ele é incrível. Ele era vizinho de um amigo meu em Búzios. Não, ele era demais. Gente, ser vizinho dele era muito legal. A gente ia passar o final de semana lá, a casa dele era tipo, a nova. A festa, a festa. A gente falava, pode vir. Era tipo, meu Deus. Não? Máximo. Mr. Catra demais. Então, assim, eu trabalhei com todos os estilos, mas música eletrônica eu nunca tinha trabalhado. E aí, na pandemia, eu comecei a trabalhar e comecei a lançar umas músicas minhas, eletrônicas. Gosto muito de house. Não gosto muito dessa coisa pequenina, pesadana, não. Eu gosto de house. Amei. Música eletrônica é uma que eu acho que hoje em dia tem novos artistas que dá pra ouvir o álbum inteiro. Talvez. Sim. É verdade. Música eletrônica, sim. Chegamos ao outro. Aquele álbum lá do Calvin Harris é bonitão, né? Exato. Aquele álbum do Calvin Harris é muito bom. Mas legal que a gente achou um denominador comum, então. Tipo, música eletrônica, dá pra ouvir o álbum hoje em dia inteiro. Exato. E é aquela... Isso aí. Não, gente, eu tô até agora pensando. Música eletrônica, realmente. É um mercado que só cresce. Sim, sim. Só cresce. Até porque daí você vai no estilo do jeito que a pessoa toca e aquele flow, né? E aí você gosta daqui. Exatamente. Eu adoro o Deep House. Amo o Deep House. Eu também. E também adoro o Hip Hop, gente. Amo o Hip Hop. Amo. Eu também. Não, eu tô até agora pensando, gente, uma de rock. Eu vou pensar até o final. Eu vou achar alguma coisa. Depois eu coloco no link aqui no final do episódio. Depois eu vou dar uma dica no final aqui. Uma banda de rock que vocês vão gostar. Ah, conta, vai, Rick. Conta, vai. Conta pra gente conhecer. Zimbra. É brasileira? Brasileira, nova e vocês vão amar. Pode escrever. A gente já vai adicionar, gente. Amei. Adorei. Porque eu falei, gente, não é possível. Boa dica. Boa dica. Boa dica. É um dos expoentes, assim, do Underground. Eles fazem shows lotados, tem fãs estéricos. Que legal. Tem muito a ver com Los Hermanos, quando surgiu. Ah, é legal. Eu adorava. Você vai gostar dos... Era ele que era complicada e perfeitinha. Não, esse é Raimundo. Tudo bem. Tá sabendo legal, hein? Ela é super fã. Desculpa, eu tinha que zoar. Ela é super fã. Gente, fã. Corta, corta a brincadeira. Não, é que nesses dias ela veio assim. Eu como uma coisa super diferente. Isabel, dá uma seguradinha. Morango com chocolate. Aí eu tipo, o que é isso? Todo mundo come isso. Tudo bem, Isabel. Tudo bem. Eu sou uma pessoa normal. Diferentona, né? Eu e a entrevistada, a gente ficou se olhando assim. Mas diferente. E já falando de chocolate, como uma pessoa que faz e fabrica chocolate. Mas o que acontece, gente? Na minha cabeça, o jeito que eu desenhei era muito diferente. Porque era um azedo com doce. Morango com chocolate. Tá bom. Ah, e a próxima power sou eu. Peraí, deixa eu ver aqui. Onde eu tô? Onde eu tô? Você acredita que a música seja um instrumento educacional? Acredito. Acredito, sim. Educacional e mais até, né? Mas educacional com certeza. Eu acho que a poesia, eu acho que o exemplo, o incentivo pra que as crianças possam estudar um instrumento e você ter aquela disciplina de estudar, você ter um aprendizado ali. Você aprende a aprender, você aprende a estudar. Então, com certeza, a música é muito educacional. Muito, muito. Sim, é muito mesmo. É muito mesmo. Não, e agora eu tô me sentindo uma louca dando os parâmetros. Tudo bem, gente. Quem não mistura, né? Quem nunca. Agora vamos pra parte empresarial. Queria uma dica de como quem tá começando agora no mundo da música, como que a pessoa sabe escolher um bom empresário musical e em que momento ela consegue, que momento ela consegue ter um empresário? Tipo, logo no início já é importante ter ou depois de um tempo, na hora que lança CD, barra, música, né? Spotify, etc. Que momento escolhe um empresário e como é um bom empresário? Achar um bom empresário. Tem gente que não tem empresário, né? Independente. Tem muitos, muitos. Aquelas que eu vou incluir, você já responde junto. Adorei. Três e um. No caso do empresário, assim, empresário é aquela figura que vai vender os shows, que vai te representar juridicamente e tal. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente com o teu sucesso. Ou você vai ter uma pessoa que é muito inexperiente como você e você vai crescer junto com ela e esse cara vai ser seu empresário. Isso acontece muito do irmão ser empresário, do amigo, do cara que cresce junto e se transforma no empresário. Agora, como encontrar um empresário bom? A única dica que eu dou é procure um empresário que já tenha trabalhado com artistas legais. Eu acho que esse é o ponto, né? Você vai ver o perfil do empresário através do artista que ele trabalhou. Sabe, um artista que já trabalhou com artistas de sucesso mesmo. Porque tem muito cara falando que, ah, eu sou super empresário, eu sou isso aqui, mas o cara não tem, não fez, não é, entendeu? Então aí é melhor você pegar um cara de confiança do que um desconhecido que tá te contando uma história, né? Respondi? Respondeu. E o momento também, né? De pegar também. O momento é o momento do sucesso. Porque, assim, se for no começo, você não vai conseguir um empresário grande. Você vai ter os seus amigos que te apoiam. E dentro desses amigos, talvez tenha algum que vai te acompanhar e que pode estar junto com você. Agora, pra ter um empresário grande, às vezes você precisa mostrar um pouco de serviço antes. Diferente de um produtor, né? Produtor você tem que procurar logo no começo. Pra fazer, né, um bom... Pra fazer uma boa produção. Pra fazer uma boa música. Pra você ter chance no mercado, né? Só um complemento. Você acha que quem consegue ter um bom investimento financeiro no começo, consegue pular uns steps aí de quem não tem? É relativo isso. Muita gente faz sucesso sem ter dinheiro nenhum. E muita gente faz sucesso tendo investimento. O ponto é assim, sempre precisa do dinheiro. Do investimento. Sempre precisa. Mas não necessariamente é o artista que vai botar esse dinheiro. É a família do artista. Às vezes você encontra um Rick Bonadio que resolve botar um dinheiro em você. Ou você encontra um empresário que resolve pôr. Ou uma gravadora que resolve investir em você. Então, assim, é necessário investimento. Porque você vai gravar música, custa dinheiro. Você vai fazer clipe, custa dinheiro. Você vai fazer promoção da tua música, custa dinheiro. Mas o ponto é que eu vejo muitos artistas, assim, que estão tentando sucesso. Falando assim, ah, eu não faço sucesso porque eu não tenho dinheiro. Mas nenhum dos artistas que eu lancei tinham dinheiro. Tipo, alguém, entendeu? Mesmo quando eu não tinha, eu pegava o artista e levava pra gravadora. Que foi o caso dos Mamonas. Eu não tinha dinheiro pra investir neles. Eu tinha um estúdio pequenininho lá no fundo do quintal. Gravamos as músicas. E, assim, consegui um contrato pra eles com uma gravadora. Mas foi através do amigo do amigo que chegou na gravadora. E aí a gravadora que bancou tudo. Então, assim, o dinheiro é necessário. Mas o dinheiro não é um impedimento pro artista. Porque não tem que ser dele, né? Eu vou fazer minha última, tá? Só pra perguntar dos steps aqui. Talvez seja até mais demorada, não seja tão power rápida. A pessoa... Vamos dar um exemplo. Eu escrevo música. Como que eu começo? Eu escrevo música, daí eu vou gravar. Onde eu gravo? Como que eu começo? Como que eu começo minha carreira musical? Primeira coisa, você tem que ter um conhecimento musical bom. Então, primeira coisa, estudar. Saber o que você tá cantando, o que você tá tocando. Saber que você entende de música. Você já é da música, de verdade? Você entende de música? Próximo passo é procurar um produtor ou um estúdio pequeno, barato. Que tem milhões hoje no Brasil. E você vai começar a gravar as suas músicas. E aí você vai pegar essas músicas antes de lançar. E vai começar a testá-las nos seus shows. Entre os seus amigos. Vai disparar lá no WhatsApp. Vai colocar também nas suas redes sociais. Vai testar lá, fazer uma enquete. E vai ver o feedback que isso tem. Depois você vai gravar de novo. E aí você vai começar a perceber que a tua música vai evoluir. E, paralelamente a isso, você vai conseguindo conquistar um público. Bem de grãozinho em grãozinho. Fez um showzinho lá na casa dos amigos. Ah, três pessoas começaram a te seguir e gostaram da sua música. Depois dessas três viraram 300. E viraram 3 mil. Aí você vai começar a tocar em algumas casas. E esse é o passo. E aí começa a mandar para as gravadoras, para os produtores. Pode mandar lá para mim, para o Midas. Pode mandar no meu Instagram. Vai mandando. Uma hora, se a sua música for realmente boa e tiver algo que chame a atenção, alguém vai se interessar por você. Esse é o caminho. Adorei. Você recebe muita coisa? Última Júlia. Recebo muita coisa. Muita coisa. Eu falei outro dia. Acho que eu recebo mais de, sei lá, mais de mil, duas mil músicas. Já foi mais até. Nossa, pergunta aí também. Quando eu faço um programa na televisão, aumenta. Como que você faz essa triagem? Mas se escuta todas? Conta pra gente. Eu e minha equipe escutamos todas. Porque assim, o cara não manda uma vez. Ele manda até ouvir. Manda, manda, manda. Mil vezes. Oi, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Não são mil músicas diferentes. São os mesmos mil que me mandam ouvir. Oi, senhor, de novo. Oi, senhor, de novo. Oi, senhor, de novo. Oiê. Oiê. Exatamente. Oiê. Não, manda de novo. Adorei. Eu tô trabalhando com um rapaz de Goiânia. Ele chama Dan Kong. Ele chama Dani, né? E aí, um amigo meu, que é produtor do Zeca Baleiro, que trabalha lá no meu estúdio, no Midas. Ó, Zeca Baleiro, eles estão te esperando. Sérgio Fuade, que produziu comigo os Titãs. A gente é muito amigo. Ele falou, meu, tem um amigo lá de Goiânia e vai vir àquele estúdio. Aí eu ouvi as músicas dele, achei legal. E ele tinha umas músicas em inglês. E ele foi criado nos Estados Unidos e tinha umas músicas em português. Eu falei, pô, esse moleque é bom, né? Aí eu, meu, vou fazer umas músicas. Aí começaram a fazer umas músicas meio pro caminho eletrônico, meio pro house. Pô, ficou legal. Em português, em inglês. Tô experimentando. Aí um dia eu falei pra ele, pô, vamos lá em casa, porque eu tenho um estúdio na minha casa. Vamos fazer umas músicas lá em casa. Aí ele chegou, meu, eu tô meio... É surreal que eu tô aqui na sua casa. Porque eu mandava as músicas pra você e eu já te mandei um monte de vezes falando assim, eu tenho uma música que você vai gostar e tal. Eu falei, ah, meu, aí, tá vendo? Aí você tá aqui agora, mora. Um dia eu ia ouvir a música dele, sabe assim? Máximo. Mas o cara passou, tipo, sei lá, fazia uns 10 anos que ele mandava coisa. Cara, que fofo! E um dia, tipo, o cara hoje é meu amigo, a gente faz música junto, é igual pra igual. Porque não tem essa de eu sou o Rick e eu, ele... É igual, nós estamos na mesma busca. Nós estamos buscando acertar uma música. Fazer uma música legal, que hoje eu tô numa etapa da minha vida que eu não tô mais preocupado se, ah, eu preciso fazer sucesso de qualquer jeito. Eu preciso fazer umas músicas legais, eu preciso me divertir, eu quero lançar umas músicas aí. E até acho que em alguma hora vai fazer sucesso de novo alguém que eu tô trabalhando. Mas eu não tô nessa pira. E aí eu consegui ver o lado do cara, entendeu? Assim, tipo, eu falei, pô, que legal, meu. Tipo, me deu uma sensação boa. O Rick não tá nessa pira porque simplesmente ele tem os maiores cases de sucesso do Brasil. Tipo assim, sorry, Brasil. É, não, é verdade. Eu tenho mais de 30 anos, eu tenho quase 35 anos já de trabalho na música. Sim, incrível de carreira. Que incrível. É, eu vou fazer 54 anos e eu trabalho desde os 18 profissionalmente. Então chega uma hora que você fala, puta, agora eu quero fazer... Quero curtir. Um negócio que eu gosto, né? E como que você fala pra um cara que ele não vai te dar certo? Eu nunca falo isso, porque a gente não sabe. Não, não que ele não vai dar certo, mas que ele não, talvez... Que ele não tá bom? Eu falo, você ainda não tá bom, não. Assim que eu falo. Assim, bem desse jeito. É, ó, não tá bom, não. Dá uma estudadinha, dá uma melhorada que ainda não tá bom. Mas eu não, eu não, eu nunca digo, você não é bom. Tá. Você não está bom. Não tá bom ainda o seu trabalho. Porque vocês começaram aqui o podcast sei lá quantos episódios atrás. Vocês eram duas apresentadoras de podcast. Hoje vocês são muito melhores do que quando vocês começaram. Se alguém olhar o primeiro episódio, depois você não conta o primeiro episódio. Não vejo, porque... Eu até falei esses dias pra Isabel. Isabel, ela falou, não vou tirar, pra todo mundo ver a gente, gente. O primeiro episódio pra hoje é uma evolução absurda. E o artista da música é a mesma coisa. Então, assim, você vê o cara hoje e fala, pô, esse cara não é. Como que não é? Pode ser que em cinco anos ele acerta um hit. É o Harry Styles. É o Harry. Então não dá pra você cravar esse cara, não vai ser. Não dá. Uma vez, vou contar... Tem uns perrengue. Eu vou contar uma história interessante. Te adoro histórias. Tava no meu estúdio gravando com o meu padrinho, que é Arnaldo Sacomani. Que ele é das antigas lá, já falecido. O Arnaldo tava no estúdio gravando Os Travessos. Dentro do meu estúdio, eu tava lá. Aquelas resenhas de madrugada. Adoro. Todo mundo lá conversando, brincando, gravando, tocando música e tal. Chegou um cara engraçado no estúdio. Começou a contar umas piadas, engraçado pra canamba. Aí o Arnaldo falou assim, Riqui, vem ouvir a música desse cara aqui, meu. Aí botou a música. Sabe que música era? Florentina. Ah! Mentira! Do Tiririca. Era o Tiririca. Ele falou, meu, você acha essa música? Eu falei, puta, eu acho meio engraçado. Ele falou, não é mesmo, Amonas? Eu falei, até é, Arnaldo. Ele falou, meu, vamos usar esse cara aí. O cara estourou. Aí você imagina, entra um cara aqui agora, cantando Florentina, Florentina. Aí você vai falar que esse cara vai ser o maior sucesso do ano? Exato. Isso é improvável. Exato. Mas ninguém falou, não. O Arnaldo acreditou. Porque qualquer coisa, era Florentina. Ele pegou porque era uma coisa muito... Ninguém sabe explicar. Exato. Mas, então assim, eu vi, isso aconteceu comigo, comigo mesmo. E eu vendo dezenas de vezes. Que incrível. Isso acontece toda hora. Que incrível. Então, assim, como é que eu vou dizer que você não vai fazer sucesso? Você tocando seu violino e cantando música country. Você fala pra mim assim, Rick, eu vou fazer. Segura agora. A gente vai fazer sucesso. Power music. Você não tem história. Aí na hora você fala assim. Próximo verão, summer, europeu, eu e o Isabel. Eu com o meu piano clássico. A gente criou a banda. É verdade. O Rick canta. Você vai ter com a gente. Eu sou o cara do violão. É, exatamente. Eu sou o tiozinho do violão. A Isabel com o violino, eu com o meu piano clássico. Ó, tá fechado, gente. Verão europeu aqui com power music. Lançamento. Lançamento. Rick, que incrível ter você aqui com a gente. Eu já sabia que eu ia botar um papo. Muito obrigado. Passa suas redes sociais, por favor. Onde acharam, Rick? Todas as minhas redes sociais são muito fáceis. É Rick Bonadio. Difícil de achar. Mandei várias músicas pra lá, porque ele vai lá escutar. Mas não comenta. Fala só, eu vi no power, eu vi no power, eu vi no power. Não comenta nada. Eu não quero opinião de ninguém. Dos caras loucos. A gente deixa sua playlist depois pra todo mundo escutar e voltar. E aí a gente fica o convite pra uma segunda parte aqui. Com certeza. Exato. Lançamento ano que vem. Voltarei. Ah, é lançamento do nosso terceiro álbum. Já vai ser o que vem. Já tô... Já vai ser comemoração do Grammy. Exatamente. Lançamento lançou e estourou. Ao vivo. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentário. Não, a Bebel ficou até emocionada agora com o Grammy, né, gente? Esqueceu até... Eu até me imaginei no Grammy. De muitos comentários, né? Porque, por favor, gente, façam esse... Esse homem voltar pra cá, porque a gente precisa fazer o nosso lançamento, né, Bebel? Exatamente. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.